Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de analisar experiente multicampeão meio campista que está chegando para reforçar o Havaí Estamos falando de Jadson, 37 anos de idade que estava jogando no Atlético Paranaense E chega para ser mais um atleta do Havaí na sequência da Série B 2021 No vídeo de hoje o que vamos ver? Números do jogador nessa temporada, mapa de movimentação histórico na carreira E claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação do Leão Mas não sem antes te lembrar que é muito importante, pessoal, se inscrever na FBTV E deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações E compartilhar o nosso conteúdo com os amigos em redes sociais e grupos no WhatsApp Posso contar? Com a moral de vocês, show de bola Então antes de começarmos, preciso falar com vocês sobre a Bet Nacional Casa de Apostas da FBTV Galera, na Bet Nacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado Saques e depósitos são instantâneos Tudo via Pix, sem enrolação E o melhor de tudo, com o link que está aqui na descrição desse vídeo Com o nosso cupom que está na tela e também está na descrição Você dobra instantaneamente em bônus o seu primeiro depósito em até R$200 É muito fácil, basta se cadastrar, colocar o nosso cupom, fazer o depósito E solicitar o bônus lá no chat da Bet Nacional Se eu fosse você, não perdia essa, beleza? Agora sim, dei os recadinhos Podemos começar com os números do jogador Na tela Vamos lá, pessoal Números de Jadson na temporada 2021 Lembrando que o Atlântico tem 37 anos de idade 1,69m e estava jogando pelo Furacão Vamos lá 20 jogos para o meio Nessa temporada, 12 deles como titular 3 gols marcados 1 assistência 1 pré-assistência 32 passes para a finalização 13 arremates com 38% De acerto no gol adversário Desperdiçou a posse de bola 103 vezes Uma média boa para o meio de 8,1 A cada 90 minutos Parece que é muito desperdício na posse de bola Mas jogadores ofensivos costumam passar a barreira de 10 Perdas na posse de bola 8,1 Está interessante Sofreu 8 faltas E não tomou nenhum cartãozinho Nem amarelo Nem vermelho Com a camisa do Furacão Nessa temporada Bem, pessoal Vendo Esse quadro A gente percebe que o Jadson até teve uma minutagem razoável Nessa temporada Para um atleta De 37 anos Entrou em campo 20 vezes Com a camisa rubro-negra Mas ele não conseguiu ser uma peça de destaque Jogos importantes da Sul-Americana Campeonato Brasileiro Foi raro a gente ver o Jadson dentro de campo Ele teve muitos minutos no início da temporada Campeonato Estadual Agora nessa reta final que o Furacão teve Com os da time alternativa Aí ele teve uma minutagem um pouquinho maior Isso é bom Porque ele chega com um certo ritmo de jogo Mas não chega com a confiança Lá em cima Não conseguiu ter um grande 2021 com a camisa rubro-negra Beleza? A nível de posicionamento Muita gente já conhece O atleta Mas é sempre legal chamar na tela Para a gente ver o mapa de movimentação O mapa de calor Do Jadson Nessa temporada E aquela resposta básica Ele é um meio de criação Flutuou um pouco pela meia cancha direita Flutuou um pouco Ali pela meia cancha esquerda Mas sempre na região central Não faz mais o papel que fez no Corinthians Por exemplo Em 2015 Quando foi um meia organizador de jogo Jogando pelos lados do campo Pelo lado direito Agora joga mais Numa faixa central Bem camisa 10 mesmo Aquele meia clássico Para organizar O meio campo agora O meio campo do Havaí Beleza? 37 anos de idade Uma temporada com 20 partidas Em 2021 Mas e num passado recente Nos seus últimos anos De Corinthians Nessa sua primeira temporada No retorno Ao furacão Conseguiu ter mais minutos Dentro de campo Desde qual temporada O Jadson já não consegue mais Ser um grande destaque No futebol brasileiro A resposta é para vocês Como sempre Aqui na FBTV Eu chamo na tela Para a gente ver Com um pequeno histórico As últimas 4 temporadas Do Jadson Como atleta profissional Vamos lá Temporada de 2018 Ainda com a camisa do Corinthians 51 jogos 48 Como titular 15 gols marcados E 9 assistências 24 participações diretas Para gol Definitivamente Pessoal Essa aqui foi a última temporada Que o Jadson conseguiu Ser um protagonista No futebol O brasileiro participou De uma boa campanha Do Corinthians No campeonato O brasileiro conseguiu Ser muito importante Com 24 participações diretas Já na temporada seguinte Seu último ano entrando em campo mesmo Com a camisa do Corinthians A queda de desempenho Veio E veio rápida 38 partidas 18 Como titular Já ficou mais no banco Do que na equipe principal Marcou apenas um golzinho E deu somente 3 assistências Em 2020 Ele até passa uma boa parte Da temporada Com a camisa do Corinthians Mas não é relacionado Para os jogos Aí volta Ao Furacão Faz apenas 9 partidas 4 Como titular Não marca nenhum gol Não dá Nenhuma assistência E na atual temporada Em 2021 Nós já vimos os números Não preciso Ler novamente Show de bola galera Voltando para mim Pessoal reta final Do nosso vídeo O que eu acho Da contratação de Jadson Para o Havaí Sinceramente galera Eu sei que o pessoal Tende a ficar animado É um jogador Que tem um grande currículo Tem uma grande história No futebol Não só brasileiro Camisa da seleção Jogou muitos anos Também bem Lá no futebol da Europa Pelo Shakta Do Onesco Mas eu não consigo Me empolgar Com essa contratação 37 anos de idade Esse último quadrinho Mostra para a gente Que ele está Numa certa queda Física e técnica Na carreira O que é natural Um jogador com 37 anos A uma hora Isso tende a acontecer O Havaí já tem Um elenco bem envelhecido Para essa disputa de cérebro Chega mais Um medalhão Que chega mais pelo nome Do que pelo futebol apresentado Nas últimas temporadas Não sei qual vai ser A remuneração Do atleta Se ele chega com status De aposta Se ele chega com status De grande nome Financeiramente Falando mais Eu Felipe Infelizmente Tenho cara ali Com uma aposta Bem arriscada Do Havaí Claro Um jogador que Tecnicamente Pode decidir um jogo ali Outro acolá Tem a bola parada forte Pode ajudar Num contexto Mas eu Não consigo me empolgar Com essa contratação Para não falar Que é uma contratação ruim Dado Toda a carreira O potencial técnico Que o Atlântico tem Vou classificar sim Como uma aposta Mas uma aposta de risco Para o Leão Beleza? Dei minha opinião Falei pra caramba Quero saber de você Torcedor Se gostou Dessa contratação De Jadson chegando Ó Vai se você acompanhou ele Nas últimas temporadas Se você discorda Se você concorda Com a minha opinião Se tá conhecendo hoje A FBTV Você vai se inscrever Deixar o like Compartilhar com a galera Quem fizer isso Comenta aí Que eu também deixo Meu likezão Vou interagindo com vocês Beleza? Fechei a tampa Do nosso scout Agora aquele momento Com calma Que você abre A descrição do vídeo Conhece as nossas redes sociais Planos de membros Da FBTV E claro Dobre o seu primeiro depósito Na Bet Nacional Tem link E cupom Na descrição Beleza? Um grande abraço a todos Espero muito que vocês tenham gostado E não esqueça De ativar o sininho Que vem mais scout por aí Valeu! O profeta chegou! O saque mais rápido E a maior cotação do Brasil Profetizou Ganhou Sacou Bet Nacional Aqui dá jogo